Olá pessoal, tudo bem? Começar mais um programa aqui, como montar sua caia de pesca. Agora a gente vai falar dos produtos que são os mais baratos agora, um pouquinho mais baratos. A gente tem que ter na nossa caixa de pesca, que é fundamental, mesmo que quando a gente não está pescando em riscas artificiais, a gente tem que ter uma varinha de lado para sempre alguma coisa em risca natural. Então o que eu aconselho você ter? Bom, na sua caixinha aqui que eu tenho aqui organizadinha, você tem que ter essa chubadinha curadinha, de oliva, você pode ter vários, você vai comprar muitos, umas 3 ou 4 das pequenas, 3 ou 4 da média e 4 da grande, ou só da pequena, depende da varinha da pesca. Missangas são muito importantes, tá? Missanguinha, dá para visualizar bem, vou tentar segurar na mão. Missangas são muito importantes também, pode ser colocar uma chubada, começar a bater em cima do nó ou até mesmo como artifício para pescar o peixe. O ideal também é levar suporte hook, vários tamanhos, várias medidas. Se você quiser, você também pode confeccionar, eu tenho um vídeo onde eu mostro como é que se confecciona o seu próprio suporte hook. aqui, até temos aqui do peixe pronto para pescarias, maiores até para outros tipos de jantim giga, ou para o camarão mesmo, tá? Tem que ter isso na sua caixa de pesca. Giradores, cara, é uma coisa indispensável, tá? Quem não conhece, esse é o girador. Também vários tamanhos, vários modelos. Quando tem um pequeno, um médio, já está de bom tamanho. Snap com girador, se você não tiver um snap com girador, você pode fazer snap com girador, tá? Eu tenho um vídeo também que eu mostro como é que você faz um snap com girador quando você não tem. Snap, estou guardando, senão vira bagunça aqui. O snap também eu tenho, esse aqui é o da Celta, uma marca muito boa, tá? Eu uso bastante. Esse aqui é o número dois. Esse modelo aqui, deixa eu ver se consultou, ficar na mão. Esse aqui é o número dois. Esse é o número dois. E esse é o número um. Eu gosto de usar o número um para a isca artificial de clube ou camarão também, porque ele fica bem escondidinho, tá? Levo algumas boias, tá? Copatilabia, sainha, né? Esse é um dos modelos que eu tenho. Os modelos também é bom levar. Também levo garateias extras para trocar as minhas iscas artificiais. Caso entorte, né? É legal você ter na caixa de peça ou então você fazer um encaçoadozinho. Encaçoadozinho para você colocar. O split ring também é muito importante porque o split ring é essa argolinha. É aquela argolinha que fica no anzol e na isca artificial, que segura o anzol na isca artificial. É o que faz a troca. Também tem um vídeo como é que faz a troca do anzóis de HTS da isca artificial e mostra fazer esse trabalho aqui. E essencial é ter anzóis também. Eu tenho aqui um modelo peinada de gancho, que é para roubá-lo. Tem tamanhos menores. Tem tamanhos menores, tá? Você pode ter tamanhos menores, tamanhos maiores. Anzóis de nu. Esse daqui é o número 8. Eu levo o número 8. Levo o número 6, que é um pouquinho menor. Tá? E daí vai. E bastante tem o outro aqui também. Tem o número 5, tem o número 4. O ideal é você ter também anzóis na sua caixa de peças. Levo também anzóis maiores, tipo 7 barra 0, 6 barra 0, 4 barra 0. Eu também gosto de levar. Ok? Tem que levar também o jig head, se você trabalha com a isca artificial. É bom levar também vários, vários, várias gramas diferentes, né? 7, 14, 21, 30 gramas, dependendo da maneira que você vai trabalhar. Ok? Então, esse é mais um programa. Como não tá a sua caixa de peças. Então, eu tô passando aí, vai. Quem tá perdendo aí os programas aí, tá passando em cima aí a playlist sempre em cima. Então, você volta desde o primeiro até os que estão indo pra frente. Ok? Os outros programas. E a gente vai continuar dando várias e várias dicas aqui pra você. Ok? Então, pra isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Comentário aqui é muito importante. Deixa a sua dúvida aqui, a gente responde pra você. Tá? Curta a nossa página no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog aí, tá? Também tem muita matéria legal lá. Ok? Um abraço. Tchau, tchau. E aí